Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, informação séria, informação que fala não apenas de futebol, fala sobre a sequência da temporada no futebol brasileiro, depois de todas as chuvas, os desastres que vêm acontecendo no estado do Rio Grande do Sul e como o Atlético pode ser fundamental para a sequência do Campeonato Brasileiro em uma tentativa de oferecer a estrutura que o clube tem para que os clubes gaúchos possam ter um lugar para treinar, possam ter um lugar para jogar. Iniciativa muito legal do clube, que a gente ainda não sabe se vai acontecer muito pelo desejo da diretoria de Grêmio, Inter e Juventude de paralisar o campeonato como um todo, já que vão acabar tendo uma desvantagem muito grande a partir do momento que você tem a estrutura da cidade de Porto Alegre, Caxias do Sul liberada, Grêmio, Inter e Juventude vão ter que ter uma sequência de jogos muito intensa e para as diretorias isso acaba afetando naturalmente, não só em questão de logística, em questão de planejamento de temporada, mas também afeta a temporada dos clubes do Rio Grande do Sul. Então, passando a limpo como um todo, já existe essa discussão na CBF sobre o que tem que ser feito com o campeonato brasileiro depois das chuvas que acabaram com o estado do Rio Grande do Sul. As imagens são fortíssimas, o número de mortos só aumenta, existe um receio muito grande pelas chuvas que ainda podem vir, então, ainda não é um cenário que a situação está passando, que a situação está indo para uma zona de mais tranquilidade. A gente vê um caos público, cenários de guerra, pessoas realmente morrendo, perdendo tudo, e no final das contas, você precisa ter todo tipo de ajuda e todo tipo de apoio nesse momento, né? Apoio governamental, apoio das empresas privadas e apoio também quando o assunto é futebol. Grêmio, Inter e Juventude não fizeram absolutamente nada de errado para serem prejudicados na disputa do campeonato brasileiro, foi um fator climático, foi um fator da natureza, e eu também acho que não devem ser clubes que devem ser prejudicados com isso. Óbvio, acho que a diretoria do presidente Alessandro Barcelos, do presidente Alberto Guerra, do Grêmio, não sei qual é o nome do presidente da Juventude, mas tem que conversar com a CBF para entender a melhor maneira desse cenário ser resolvido de forma que o campeonato não seja afetado, mas que Grêmio e Inter e Juventude não acabem sendo injustiçados ao longo da competição. A gente viu o cenário que a Arena do Grêmio está, a gente viu o cenário que o Beirar Rio está, hoje são piscinas, assim, o estádio completamente alagado, o campo completamente submerso, a Arena do Grêmio, que ao lado da Arena do Grêmio, né, foi um dos bairros mais afetados, a Arena do Grêmio, estava servindo como moradia para muitos e muitos cidadãos mesmo, a Arena do Grêmio servindo ali como abrigo para a gente, que perdeu tudo, o bairro do lado da Arena do Grêmio, que é um bairro rebaixado, ele ficou completamente submerso, só casas de dois, três andares ainda conseguem manter ali os moradores, de resto, muita gente perdeu tudo, então, assim, não tem condição de se praticar esporte no Rio Grande do Sul, não tem clima, não tem estrutura, não tem como, a cidade está debaixo d'água, as cidades estão debaixo d'água, então, a alternativa de mandar os clubes do Rio Grande do Sul para o Paraná, eu acho que é pensando muito mais no campeonato do que pensando realmente em Grêmio, Inter e Juventude, mas eu acho que foi uma grande atitude do Atlético, cara, foi o que eu falei para vocês, time grande não se faz só dentro de campo, o Atlético disponibilizar toda a estrutura que tem para que esses clubes possam treinar, para que esses clubes possam se abrigar, enquanto a estrutura deles não oferecer condições para eles retornarem a frequentar o CT Luiz Carvalho, enfim, que é o CT do Grêmio, o CT do Inter, as estruturas do Juventude, eu acho louvável por parte do Atlético, e o Atlético tem essa condição, principalmente quando o assunto é o CT do Caju, o CT do Caju, eu acho que pela estrutura, suporta tranquilamente mais três times treinando ali, grande questão ficaria em relação à Liga Arena, como ficaria o Iberamado, como ficaria o calendário de jogos, dinâmica do estádio como um todo, os custos do estádio, mas, de qualquer maneira, achei muito legal a atitude do Atlético se disponibilizar, achei muito legal a estratégia, até na estratégia, né, a iniciativa do Atlético se mostrar disposto a ajudar clubes que podem ser rivais dentro de campo, mas, nesse momento, muita gente fala que o Atlético é um clube espático, né, mas, nesse momento, não tem essa de rival dentro de campo, rival fora de campo, fica aqui até o pedido para quem puder ajudar o pessoal lá no Sul, é necessário, é extremamente importante, é muito relevante que a gente tenha esse cenário sendo entendido e sendo ajudados, inter, grêmio, juventude, principalmente o estado do Rio Grande do Sul e as famílias lá no Rio Grande do Sul. É um cenário muito difícil, cara, até dói falar aqui sobre isso, porque, assim, as cenas que a gente vê são absurdas, assim, de gente tendo que mergulhar para tirar algumas coisas dentro de casa, porque perdeu tudo. Então, assim, precisa ter compaixão nesse momento, precisa ter o mínimo de cuidado com o próximo, né, precisa ter um pouco de cuidado com quem está vivendo uma das maiores tragédias naturais da história do Brasil, se não a maior tragédia natural da história do Brasil. Então, tenho certeza que se fosse em Curitiba, a gente estaria fazendo campanha aqui para parar o Campeonato Brasileiro, a gente não teria nem cabeça para pensar em futebol, não é porque não é no nosso estado, Curitiba, eu, no caso, Rio de Janeiro, que a gente não vai se compadecer. Então, o que a CBF decidir vai ser a decisão final, óbvio, mas, no final das contas, orgulho de ter o Atlético disposto, querendo ajudar, se mostrando solícito, se mostrando um clube ali, que não está pensando só na parte esportiva, mas está pensando na parte humana. No final das contas, o Atlético é aquele ser humano bruto, mas, no final das contas, tem um coração gigante. Enfim, rapaziada, acho que o único recado que eu posso deixar nesse vídeo não é pedindo like, não é pedindo inscrição, é pedindo só para quem puder ajudar tudo o que vem acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Já fiz minha doação, incentivo todos a fazerem de vocês também, seja doação de roupa, de colchão, de material, de saúde. Eu sou diabético, eu sei como é ruim para pessoas ficarem sem insulina. Então, assim, ajudem. Só posso pedir isso, ajudem.